Olá, chicos, do Terceirão, tudo bem? Espero que sim. Na videoaula de hoje, nós vamos falar sobre a aula 7 lá da apostila de vocês, dividida em dois temas, tá? Primeiro, nós vamos falar sobre os números cardinales e depois sobre os números ordinales. Então, vamos lá? Bem, pessoal, esses aí são os números cardinales, tá? E pra gente gravar melhor, a gente vai separá-los por famílias. Vamos ver? Os principais números que vocês têm que guardar é de 1 a 9, porque depois eles vão se encaixando em diversas famílias. Então, temos aqui o 0, 1 ou 1 ou 1, se for diante de substantivo masculino, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lembrando que quando falamos de números, é importante lembrar das regrinhas que passamos lá no começo do ano sobre como escrever as palavras. Geralmente, quando cai uma questão de números no vestibular, é referente à sua escrita. Então, presta bem atenção, tá? Dá uma relembrada naquelas regrinhas do começo do ano, pra que fique melhor o estudo sobre os números. Aqui temos duas famílias. A família do C, que vai do 11 até o 15, e a famílinha do 10i. Então, basta colocar 11, 12, 13, 14 e 15. E depois, colocar o 10i e colocar do número 6 ao número 9. 16, 17, hasta 19. Aqui temos outra família, a família do 20i, tá? 20i. Então, coloca-se o 20i e depois os números de 1 a 9, em espanhol, claro. E aí, só tem que prestar atenção no 22, 23 e 26, que tem acento. Ali no 21, aparece 21, porque diante de substantivo masculino, utilizamos o 21. E aparece o 21, porque temos que falar quando a próxima palavra for um substantivo feminino. É importante lembrar que os números até 29 são escritos juntos. Depois do 30 em diante, separamos pelo y. Vamos ver como é que fica as famílinhas do 30 em diante? A partir do 30, escrevemos os números separados pelo y. 30i, 1, 30i, 2, 30i, 3 e assim por diante. Vamos ver como são as outras famílias? Aqui temos as decenas. Então, temos o 10, o 20, o 30, o 40, o 50, 60, com esse só, 70, 80 e 90. Lembre-se que depois do 30, sempre vamos separar com o y. Então, vai ficar 40 e 1, 50 e 2, 60 e 3, 70 e 4, 80 e 5, 90 e 9. Aqui já começamos com a família das centenas. Então, temos cien e quando queremos falar cento e uno, colocamos o to. Ciento, uno, doscientos, dos, trescientos, quatro e assim por diante. Não esqueça que só colocamos o y de dezena para unidade. Nunca de centena para dezena ou milhar para centena. Bastante atenção nos números 500, 700 e 900, porque eles fogem um pouco da escrita tradicional. Os outros números, se vocês observarem, fazem parte da família dos cientos. Então, eu tenho dos, cientos, três, cientos, quatro, cientos, seis, cientos, ocho, cientos. Isso já não acontece com os três números que eu acabei de falar. Quinientos, setecientos e novecientos. Aqui podemos observar que o quinientos é totalmente diferente dos outros e o setecientos e novecientos não existe de tongação ali no começo. Então, não é siete e sim sete. Não é nueve e sim nobe. Depois do mil, começamos de novo toda a contagem. E lembrando, nunca colocando o y de milhar para centena ou de centena para dezena. Colocamos o y apenas de dezena para unidade. Então, quando começamos com mil, falamos mil, uno, mil, dos. Sempre escrevendo separado. E aí, a contagem continua. Dois mil, três mil, quatro mil e assim por diante. Aí temos dez mil, cien mil e um milhão. Continuando, temos dez milhões, cien milhões, mil milhões, cien mil milhões e um bilhão. E aqui chamamos a atenção para uma diferença que temos do espanhol para o português. Observe. Um milhão é um milhão. Mil milhões é um bilhão. Um bilhão é um trilhão. E assim por diante. E aí, tudo tranquilo até aqui? Espero que sim. Agora vamos à segunda parte, que é sobre os números ordinales. Como o próprio nome já diz, os números ordinales servem para dar ordem às coisas. Então, nós temos primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e assim por diante. Assim como nos números cardinales, aqui precisamos prestar atenção nas regras e escritas quanto à escrita dos números ordinales. Para escrever os números ordinales depois do vigésimo, basta colocar o vigésimo e mais o número, por exemplo, primeiro. Vigésimo, primeiro. Trigésimo, segundo. Quadragésimo, terceiro. E assim por diante. Outra regrinha bem importante aqui é referente ao apócope, que acontece com o primeiro e o terceiro. Sempre que a próxima palavra for um substantivo masculino no singular, vamos apocopar a palavra primeiro e a palavra terceiro. Então, por exemplo, se é o primeiro dia de aula, es el primer día de clase. Se é o terceiro dia de aula, es el tercer día de clase. Bem, chicos, agora que a gente já viu como se escreve os números ordinales e cardinales, eu vou pedir para vocês fazerem os exercícios que estão lá na página 21, 22, 23 e 24. Alguns exercícios são referentes a textos de vestibular. Então, façam e depois a gente vai fazer uma correção. Por hoje é só. Espero que tenham gostado e nos vemos na próxima semana. Hasta la vista! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus